Hyrule Warriors Age of Calamity passou de 4 milhões de cópias enviadas, tanto físico quanto digital. Esse anúncio foi feito pela Koei Tecmo, a desenvolvedora e publisher do jogo no Japão. O jogo foi publicado pela Nintendo no ocidente, mas no Japão é Koei Tecmo. Na verdade, quem desenvolveu a Omega Force, que é um dos estúdios internos da Koei Tecmo. Enfim, os envios e vendas totais de Hyrule Warriors Age of Calamity excederam 4 milhões de unidades, a publisher japonesa Koei Tecmo anunciou. A última vez que havia sido feito um reporte do jogo tinha sido no dia 26 de abril de 2021, com 3.700.000 unidades. E antes disso, no dia 24 de novembro de 2020, haviam sido vendidas 3 milhões de unidades. Então, de 24 de novembro a 26 de abril de 2020 para 2021, Hyrule Warriors Age of Calamity vendeu 3 milhões. Depois, em abril de 2021, havia vendido 3.700.000 unidades. E agora, no dia 4 de janeiro, excedeu 4 milhões. E deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Salve, Matheus. Boa noite. Obrigado pela presença. Push se tornou Super Conectado. 15 meses consecutivos. Muito obrigado, Push. Para quem não sabe, Super Conectado é o nosso programa de membros. Nós temos o Conectado, o Super Conectado e o 100% Conectado. São os três faixas de membro aqui. O Push acabou de se tornar o Super Conectado. Muito obrigado, Push. Seja bem-vindo, Pushinho. Seja bem-vindo, Matheus também. E aí, vamos voltar aqui para a nossa notícia da noite, né? Porque Hyrule Warriors Age of Calamity é uma continuação daquele primeiro jogo que nasceu lá no Wii U, Hyrule Warriors. Que, para quem não sabe, o Warriors vem de Musou, que é da série Musou, da série Dynasty Warriors, Samurai Warriors, da Koei Taken. E é um crossover com a série The Legend of Zelda. Salve, Matheus. Salve, Matheus não, Salve, Matheus também. Mas salve, Lelê Pereira. Oi, Helena. Boa noite. Como você está? Está muito bonito. Obrigado, Lelê. Eu estou bem. E você, como está? Boa noite. Salve, salve. Seja bem-vindo. Mas então... Hyrule Warriors é uma mistura da série Warriors. Tem o Samurai Warriors e Dynasty Warriors. São duas séries que a gente chama de Musou no Japão. É aquele estilo de jogos que tem dezenas e centenas de inimigos na tela para você meter a porrada ao mesmo tempo. Que é uma série bem antiga da Koei Taken. Começou lá no PS1 ainda com o Dynasty Warriors 1. E curiosidade para vocês, o primeiro Dynasty Warriors de PS1 na verdade era um jogo de luta. A partir do Dynasty Warriors 2 é que ele vira esse gênero Musou, que é esse gênero com centenas de inimigos na tela. E aí ele tem duas vertentes. Tem Dynasty Warriors e Samurai Warriors. A diferença entre cada jogo é porque um conta a história... Acho que, se não me engano, o Dynasty Warriors conta a história da China feudal. Samurai Warriors conta a história do Japão feudal. É uma parada assim. Inclusive, o personagem Nobunaga, Oda Nobunaga, que é um grande samurai da história japonesa, é um dos protagonistas dessa série, tá? Mas, enfim. Hyrule Warriors é um crossover de Dynasty Warriors com The Legend of Zelda. O primeiro jogo foi feito lá em 2014, se não me engano, para Wii U. Se não me engano, o jogo foi lançado originalmente em setembro de 2014 no Wii U. Inclusive, foi o meu primeiro contato com o gênero Musou, com o gênero Warriors. Eu gostei bastante, inclusive. Graças a isso, acabei indo atrás de outros jogos ainda no Wii U. Na época, a gente tinha o Warriors Orochi 3 e tinha também... Ah, e aquele First of North Star. Eu esqueci o nome. Rokuto no Ken. Rokuto no Ken era um jogo só digital de Wii U, enfim. E depois, no Nintendo Switch, já em 2017, a gente recebeu a segunda colaboração da Nintendo com a Koei Tecmo, que foi o Fire Emblem Warriors. Em 2020, eles lançaram uma continuação, ou um segundo jogo, um segundo spin-off de Hyrule Warriors, no caso, situado no mundo de Breath of the Wild, que é esse Age of Calamity. E essa história, ela se passa 100 anos antes... 100 anos? Acho que é 100 anos antes de Age of Calamity, né? Ou melhor, de Breath of the Wild, que é o jogo principal, né? Conta aí, mas é uma espécie de prequel, né? Apesar de ter um final, um... que as pessoas... Enfim, não vou falar, pra não dar spoilers pra quem ainda não jogou, né? 4 milhões de pessoas já jogaram Hyrule Warriors, Age of Calamity, mas tem muita gente que ainda não jogou, não vou dar spoilers da história. Mas, enfim... Notícia muito boa aí pra Koei Tecmo, tá? 4 milhões, apesar de ser uma prequel de Breath of the Wild, né? Que é um jogo que já passou de 20 milhões de unidades mundialmente, é o Zelda mais vendido da franquia. Vocês podem pensar, 4 milhões é um número pequeno pra uma franquia Zelda? Pode até ser, mas... Pra um jogo, o Mulsou é um recorde, né? Se eu não me engano, esses 4 milhões de unidades é o Mulsou mais vendido. Não tenho certeza se teve algum outro Mulsou que vendeu mais mundialmente além desses. E aí, falando de recordes da Koei Tecmo, a gente tem aquele Nioh, né? A série Nioh, Nioh e 2, que é uma espécie de Dark Souls do Japão feudal da Koei Tecmo, que é uma... Eu acho que é exclusiva de Playstation. Eu não sei se tem no PC, mas em consoles é só Playstation. Nioh é o jogo mais vendido da Koei Tecmo, se eu não me engano, com mais de 6 milhões de unidades. Agora a gente tem Age of Calamity com 4 milhões, né? E depois de Age of Calamity, a gente tem Fire Emblem Three Houses com um pouco mais de 3 milhões. Lembrando que em 2020, no relatório fiscal da Koei Tecmo, ela disse que queria lançar um grande jogo que vendesse pelo menos 5 milhões por ano, né? Até agora a gente ainda não viu qual é esse jogo que vende 5 milhões por ano, né? A gente tem o Nioh, que Nioh 1 e 2 vendeu 6 milhões, e a Rai do New World vendeu 4. Agora, em março desse ano, eles vão lançar Final Fantasy... É para... Strangerine of Paradise e Final Fantasy Origins, acho que é isso, né? É que tem o que matar o caos, né? É aquela prequel de Final Fantasy, né? Que, enfim, é uma espécie de Final Fantasy Souls-like, né? Que é desenvolvido pela Megaforce também, ou seja, pela Koei Tecmo. E eu acho que esse vai ser o primeiro título a, de fato, passar de 5 milhões de vendas. É... Assim, título singular, né? Sem contar com novas versões, ou... Sem contar com portes, remasters e tal. Eu acho que esse vai ser o primeiro jogo que vai vender 5 milhões de unidades dentro da sua janela de lançamento, o Final Fantasy Origins, né? O Matheus falou, Nioh tem para PC. Eu não sabia, para mim, era só nos consoles Playstation. Mas, enfim, em consoles, o Nioh é exclusivo de Playstation, né? Então, mas aí agora, em março, vai ser lançado Final Fantasy Origins e Strange in Paradise, né? Na minha aposta, esse vai ser o primeiro jogo da Koei Tecmo que vai ultrapassar 5 milhões de unidades vendidas, né? Eu acho até que vai vender mais, né? Por quê? Tem Final Fantasy, né? Check, que é hype. Tem Dark Souls, que, né, tá na moda. Check. A gente tem também Elden Ring, que vai ser lançado um mês antes, né? Que vai levantar bastante a hype por esse estilo de jogo. Então, e vai estar em todas as plataformas, menos no Nintendo Switch, né? Vai estar no PS4, 5, Xbox Series ou no PC. Então, é um jogo que tem tudo para bater esse recorde, essa meta da Koei Tecmo, né? Eu não faço ideia do que a Koei Tecmo pretende fazer para conseguir esses jogos que vão vender mais de 5 milhões de unidades anualmente, né? Afinal de contas, apesar da Koei Tecmo ser bem grande até, ela não tem IPs tão fortes assim, né? Se você notar, Nioh é a única IP delas, né? Que Nioh é uma IP da Koei Tecmo, né? Nioh é a única IP própria que vendeu um número razoável de vendas, um número expressivo, 6 milhões, né? Na série Nioh. Mas todos os outros jogos que venderam mais ali, a gente tem Gundam Warriors, tem One Piece Warriors, tem o Hyrule Warriors, né? Vai ter agora o Final Fantasy Origins. Todos esses são Christ-Solvers com IPs de outras desenvolvedoras, né? Eu não sei qual vai ser a estratégia da Koei Tecmo para criar esse terceiro pilar deles, esse pilar de que é o jogo que vai vender 5 milhões de unidades anualmente. Mas a boa notícia é que Hyrule Warriors, ex-Jove Calamity, bateu 4 milhões de unidades. Isso é mais do que a gente podia esperar, né? Eu confesso que no início eu pessoalmente achava que esse jogo venderia 10 milhões. Eu tava botando muita fé, porque é um jogo que veio do Breath of the Wild, né? Tava na hype do Breath. E quando veio aquele relatório fiscal, ele vendeu acho que 3 milhões, alguma coisa assim. Eu pensei, caramba, vendeu pouco até. Dentro da minha expectativa, eu esperava 10, né? Vendeu 3. E aí depois, alguns meses mais tarde, vendeu mais 700 mil unidades. E abriu, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Em 8 meses ele vendeu mais 300 mil unidades. Ou seja, isso é mais uma coisa pra gente notar, né? As pernas, ou seja, as vendas pós-lançamento desses jogos, é fraca, né? Do jogo Generomusul. O pós-lançamento do Generomusul é um pós-lançamento fraco. Ele vende bastante na janela de lançamento, naquelas 4 primeiras semanas. E depois ela some do mapa. Harald Warhols é Jove Calamity? Não. Ele vendeu aí 700 mil unidades em um período de 5 a 6 meses. E depois mais 300 mil unidades em 8 meses. E na minha opinião, esse jogo vai vender ainda mais um pouco. Por quê? Porque a gente vai ter o Breath of the Wild 2, né? Então quem quiser jogar o Breath of the Wild 2 vai ficar na hype pra pegar o Breath 1, né? Que já passou de 20 milhões. E vai conhecer também o Age of Calamity, né? Com algumas promoções pra baixar um pouco o preço, né? Eu acho que esse jogo já teve alguma promoção agora no final do ano passado. Não me lembro exatamente. Se alguém souber aí no chat de minha vida, por favor. Com certeza isso é uma coisa que vai fazer o jogo vender mais. Eu acho que ele ainda tem mais um pouquinho de linha pra queimar por causa do Breath 2, né? Vai ter aquela hype pré-lançamento de Breath, durante e pós, né? E isso vai incentivar as pessoas a comprar o Age of Calamity. E ainda tem um detalhe, né? Num possível Nintendo Switch 2, lá pra 2023, por aí, né? Pode ser que esse jogo ganhe uma sobrevida. Por quê? Quem jogou o Hyrule Warriors Age of Calamity sabe que o jogo sofre um bocado com frame rate, né? Apesar de ser um jogo feito para Nintendo Switch, exclusivo de Nintendo Switch, eu não sei se esse é um problema da Engine do Musou, que é mal otimizada. Otimizada, ó. Otimizada. Que realmente isso acontece. A Engine do Musou, ela é um pouco mal otimizada, assim, pra todos os jogos do Musou. Não é só pra Age of Calamity. Eu não sei se esse é um problema da Engine, ou se é um problema do Hardware do Switch, que é fraco. Ou os dois, né? Eu me lembro que o Fire Emblem Warriors, que eu tenho que ele tá ali, ele não tem tanta queda de frame quanto o Age of Calamity. Mas, enfim, fala Rodrigo, Renato Rodrigues. Boa noite, desculpa. Eu não acho que seja problema exatamente da Engine, né? Talvez deve ser uma mistura da Engine com o Hardware do Nintendo Switch, que ele é um Hardware um pouco aquém do que o jogo precisa, né? Então, pode ser que esse jogo ganhe uma sobrevida no Nintendo Switch 2, né? Ele pode ganhar um patch, ele pode ganhar um remaster, alguma coisa assim, Principalmente o próximo console, sendo aí um console retrocompatível, né? A Nintendo pode pegar alguns jogos-chave dessa geração e lançar um patch pra melhorar a qualidade desses jogos, né? Na próxima geração, no Nintendo Switch 2. Age of Calamity com certeza é um jogo que iria se beneficiar bastante disso. Então, sim, graças ao Breath 2, ao hype pré-Breath 2 e pós-Breath 2, e também a uma possível melhoria de qualidade do jogo no Nintendo Switch 2, eu acho que esse jogo ainda tem uma sobrevida, né? Talvez ele possa vender até mais um milhão. Mas, como a gente sabe que o gênero muçulmo não é um gênero que vende tão bem assim no pós-lançamento, vamos fazer um chute aí. Nos próximos dois anos, esse jogo ainda vai aparecer com 4 milhões e meio de unidades. No final do ano, a gente volta a falar sobre isso, ou antes, caso aconteça antes, né? Mas, enfim. Vamos lá. Ótima notícia pra Koei Tecmo e pra Nintendo, né? Hero Leor, eu já fico lá, mas é um jogão. Quem não jogou ainda, joga, por favor. Tá perdendo. O jogo é muito bom. Ele pega aquele gênero muçulmo e bota, mesclado, com um bocado de RPG, de elementos de RPG, e ele pega também as características únicas do Breath of the Wild, que são as habilidades da Sheik Slate, né? Que é a bomba, o magnético, o imã, né? Parar o tempo. Ele mistura tudo isso e ele pega também alguns elementos do Fire Emblem Warriors, né? Que no Fire Emblem Warriors você podia dar pausa no jogo e mandar o personagem, suas unidades pra diversos pontos diferentes do mapa e depois você fica alternando entre eles, né? O Ace vai ficar lá, mas ele pega isso e ele pega também coisas do Breath e mistura tudo e faz um jogo muito maneiro. Salve, Frank! Seja bem-vindo! 3 milhões de Violeta 3? Ah, meu sonho. Vamos fazer uma aposta aqui. Violeta 3 vai vender 1 milhão e meio nos 3 primeiros meses de lançamento. 1 milhão e meio. Se vender mais ou menos que isso... Se vender mais eu vou ficar muito feliz. E se vender menos eu vou ficar muito triste. Mas eu acho que não vende menos de 1 milhão, não. Porque 1 milhão é o chão pra Bayonetta 3. Porque, tipo, a Stout Chain, né? Que é uma IP nova, vendeu 1 milhão. Então, Bayonetta 3 que tem todo aquele hype, tem aquele misticismo que o jogo desapareceu por 4, quase 5 anos. Eu acho que Bayonetta 3, quando for lançado, nos 3 primeiros meses de lançamento, eu acho que ele chega, pelo menos, a 1 milhão e meio. O chão desse jogo é 1 milhão. Show do milhão? Sim, milhão. Hoje a gente tá falando de milhão. Tantino 4 e 0 milhão. Tep original. Olha aí... Olha aí...